E olha esse caso, o corpo de bombeiros resgatou uma jiboia que ficou presa em fios de alta tensão em Muriaé, na zona da mata. Um morador que mora em frente percebeu que a cobra estava enrolada na fiação e chamou os bombeiros. Os militares usaram equipamentos de segurança e um deles subiu a cerca de 7 metros por uma escada. Ele conseguiu retirar a cobra que não teve ferimentos. O corpo de bombeiros deu mais detalhes. Vamos ver, balança. Na tarde desta quinta-feira, nós fomos acionados por um morador do bairro José Cirilo nos relatando que havia uma cobra em cima de um poste, enrolada em cima de um poste. Imediato, nós deslocamos até o local. Chegando lá, verificamos que realmente tratava-se de uma cobra da espécie jiboia. A mesma estava enrolada em umas braçadeiras que prendem fios de telefone, de internet. Então, utilizando uma escada para acessar o local, devido à altura em torno de 6 a 7 metros, acessamos o ponto que ela estava. Usando o EPI adequado, fizemos a captura da mesma, retirando o animal do local para tirar ele do risco. Em seguida, nós deslocamos o pão mesmo até uma mata fora do perímetro urbano e fizemos a soltura do animal no seu habitat natural.